Esse rapaz aqui, é uma ótima pessoa, é uma pessoa sincera, que tem problemas psicológicos. Mas lendo a história dele, você vai mudar de vida. Você acha que o que tem aqui é a história dele? É a história dele. Pelo menos uma parte dela, né? Uma parte pequena. Estamos encerrando a entrevista, acabe agora com uma frase para... Por qual frase você quer ser lembrado?